Que tal, malzinha da bonecada? Aqui Túnia a transmitir. Hoje trago-vos um vídeo sobre uma das minhas cenas preferidas em todo o mundo. Não, não é sobre pizza. Mas essa ideia fica para outro dia. Hoje, amiguinhos fãs, vamos falar de... Aniversários! Eu adoro aniversários. Sou super mega hiper fã de aniversários. Por mim até fazia anos todos os dias. Mesmo que envelhecesse depressa, não interessa. Estou... velho! Por isso preparei uma lista de coisas que adoro nos aniversários. Os Mega Momentos de Aniversário! 1. O momento da surpresa. As festas de surpresa são espetaculares e uma grande diversão. Ah, pessoal, são inscritos! O problema é quando tu achas que te organizaram uma... Malda, não precisavam de... Epic Fails. E ninguém se lembrou que fazes anos. Oh, precisam de mais tempo? Oh, está bem, já volto. Não acredito! Epic Fails vezes 2. 2. O momento do bolo. De todos os doces que se servem nos anos, não há nenhum que supera o bolo de aniversário. Bolo! A não ser que ponham velas numa pizza. Super like! Não interessa o tamanho nem o sabor do bolo. Vai ser sempre a atração principal e o centro de todas as atenções. Quero bolo! Tanto é que há sempre alguém que não resiste a provar antes do tempo. Então, Belson... Além do mais, sem bolo não há velas. E sem velas, não há supera delas falhadas. Nem tochas humanas! Ah, não! O que é que passa? 3. O momento dos presentes. O melhor dos presentes é que a emoção não começa quando os oferecem, mas antes quando tentas adivinhar o que está por detrás do papel de embrulho. Clarence? Vê só que te esqueceste de abrir! Qual será o presente do Clarence? A. Uma consola de videojogos. B. Duas pizzas. C. Um helicóptero pequeno. D. Uma bicicleta! Uh! É um pequeno helicóptero! Fai! Depois de aberto, podes encontrar todo o tipo de presentes. Por exemplo, a especialidade do Rigby são presentes com pouco esforço. E há-o, fazes anos, comprei-te uma prenda. E o sumo oferece presentes geniais improvisados, mas muito divertidos. Juntei várias porcarias no meu quintal e do lava-lóis, é para podermos acertar-o no outro. Uau! Que nojo! 4. O momento da pinhata. A pinhata é um clássico dos aniversários e um dos jogos mais divertidos do universo. Chato quando se é a pinhata. Vamos partir pinhatas! O quê? As regras não podem ser mais simples. É só arranjar um pau e pumba na pinhata. Tens de pôr uma venda nos olhos para bateres na pinhata. São as regras. Ah, é verdade. Não esquecer de vendar os olhos, arranjar um pau e pumba na pinhata. É na pinhata. Na pinhata. Na pinhata! Pronto. Esta valeu. 5. O momento da canção. Maltinha da bonecada, ao longo da história dos aniversários, muitas foram as canções pavorosas e horríveis que foram compostas e cantadas. Do dia em que me saíste da barriga. Fail! Tu és uma pessoa de aniversário! Fail! Vem aí, presente! Fail! 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 Mas de todas elas, há uma que leva o prémio. O parabéns a você! Não! Não! Nesta data que me saíste para o menino. Uma canção que até pode ter sido bonita um dia, mas que se tornou antiquada. E que toda a gente canta desafinado e sem emoção. Uma salva de palmas. Isto tem de acabar agora! Eu proponho que sempre que ouvirem alguém a cantá-la, a façam parar imediatamente. Exatamente! E no lugar dela devemos cantar a nova canção de aniversário composta pelos nossos amigos Rigby e Mordakai para devolver todo o seu esplendor ao momento da canção. Cantem todos connosco, malta gira! Todos os vossos anos vamos celebrar! Hoje vai ser espetacular! Porque os teus anos vamos celebrar! Muitos parabéns a todos os vossos anos vamos celebrar! Ie-ha! E é tudo por hoje, maldinha! Espero que o vosso aniversário tenha todos estes momentos! E não se esqueçam de partilhar e comentar os momentos de que se lembrem! Até ao próximo vídeo! Até breve, malta! Like e subscreve! Dá um like e subscreve! Tu faz um like e subscreve! Dá um like e subscreve! Faz um like e subscreve, boa!